Música A cidade ganhou oficialmente a escola de moda, um projeto do Fundo Social de Solidariedade do município em parceria com o Fundo Social Estadual. Esse é um programa para a formação profissional na área e para a geração de renda. Os equipamentos necessários para o aprendizado já estão em pleno funcionamento. É uma estrutura com máquinas e com o material indispensável para as futuras costureiras desenvolverem as suas habilidades. A presidente do Fundo Social de Araraquara, Ziba Arbieri, fala com entusiasmo desse projeto que está em andamento desde o ano passado. A gente teve que esperar um tempo para chegar as máquinas, os tecidos que eles mandaram e aí até o Geraldo ir fazer a capacitação em São Paulo, terminou em julho. Então, assim que ele chegou, a gente já tinha os alunos e já deu para a gente começar. E que equipamento que veio para cá? Vieram três máquinas de costura reta e uma de overlock. Mas aqui no fundo a gente já tinha mais seis máquinas, que então, por isso que deu até para a gente colocar um pouco mais de aluno. Até dezembro termina essa turma que está. Aí, em janeiro, vamos fazer outra turma e essa turma que está hoje vai para o segundo módulo que aí vai aprender a fazer costura em malha. Então, nós vamos ter que... vai um grupo passando para outro módulo e já começando uma outra turma com este módulo que está aqui. São quatro módulos, na verdade. Nós acertamos muito no professor, porque o Geraldo é uma pessoa dedicada, ele gosta do que ele faz. Então, eu acho que isso passa para as alunas também e isso vai incentivando mais ainda e elas vão aprendendo melhor. São vários polos iguais a esse em todo o estado. E Araraquara pode se tornar com essa escola uma referência e polo de costura do país. Para o prefeito Marcelo Barbieri, essa é uma possibilidade concreta. Uma vez que o projeto conta com pessoal especializado, vai produzir artigos modernos e proporcionar renda com dignidade. E para se ter renda, tem que ter qualificação e educação. O governo do estado fez 28 polos desses no interior. Nós somos o 26º polo e tem 28 na capital, 28 no interior. E Araraquara é um dos polos para poder desenvolver esse trabalho de ampliação do trabalho no segmento de moda, que é um segmento que cresce muito na economia e que está realmente se desenvolvendo cada vez mais. Então, Araraquara poderá sim se tornar esse polo de moda e radiador de aprendizado de moda para a nossa região central do estado de São Paulo. E essas moças também podem se tornar multiplicadoras? Sim, o objetivo é esse, fazer com que elas aprendam a fazer o trabalho e possam dividir esse conhecimento, seja com seus familiares, seja em escolas e entidades assistenciais, seja nos CRAS. Em suma, teremos aí um ambiente para que elas possam estar se tornando multiplicadores desse aprendizado na escola de moda. Isso é renda, isso é qualidade de vida, isso é ocupação profissional e isso é muito importante para a cidade de Araraquara. O vice-presidente da Câmara Municipal de Araraquara, vereador Jefferson Yachuda, reitera o apoio da Câmara a projetos como esse que tem um grande alcance social. A Câmara Municipal, essa mesma diretora, fez uma doação no início do ano para o Fundo Social na ordem de 40 mil reais por acreditar no trabalho desempenhado pela presidente do Fundo Social e da Solidariedade, que é a Ziba Iberi, é a primeira dama do município. Como a Ziba disse no discurso dela, não basta apenas dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E esse é o trabalho que o Fundo Social vem desenvolvendo, de qualificar a mão de obra na cidade de Araraquara, que hoje é a 14ª no IDH Desenvolvimento do Estado, que tem lá nos seus índices a renda, além dos índices de saúde, de longevidade, além dos índices de educação. Então, a renda per capita do município de Araraquara, ela se deve à qualificação da mão de obra. E isso, com as novas indústrias vindo para cá, é muito importante a qualificação e o Fundo Social dar a sua contribuição promovendo esses cursos, assim como tem no Caparaó, como tem tantos outros aqui pela cidade. Para o pessoal da primeira turma da Escola de Moda, o maior diferencial é que esse é um curso onde se aprende praticando, utilizando as máquinas, não só na teoria. Por isso, para o vereador Zair Martinelli, esse projeto já é um sucesso. Nós temos aí em Araraquara hoje seis ou oito escolas de samba, que às vezes pagam para as costureiras costurarem para ela. E elas também vão poder se utilizar dessa escola, trazendo para cá as costureiras próprias, para que elas mesmas possam fazer suas fantasias, fazer suas roupas. Isso é muito importante para Araraquara. Então, nós temos que divulgar e tentar trazer, quanto mais gente trazer para cá, mais curso tiver, melhor para Araraquara ainda. Para o professor responsável pelo curso, as alunas sairão aqui preparadas para enfrentar o mercado de trabalho. Ela aprende a fazer calças masculinas e femininas. Aprende a fazer camisas também masculinas e femininas. Aprende a fazer só feminino saia e vestidos de blazer. Aceita no comércio, na indústria. Em qualquer lugar que elas fizerem um teste de costura, elas passam com louvor. Ficam até capazes de ser assim, gerenciar um setor da qualidade da roupa. Até mesmo ensinado. Aqui sim, é que se dá a verdadeira escola. Porque nessas máquinas é que as meninas vão aprender tudo o que precisam em termos de costura. Vão aprender a fazer coisas novas. E hoje, a gente já pode perceber que elas aprenderam muito e estão satisfeitas com ainda o que virá. A gente aprendeu zíper invisível, aprendemos a fazer bolso, calça de uma maneira geral, né? Agora é só montar. Aprender mais e mais e poder montar meu ateliê, porque eu faço um curso de moda também. Eu costumo desde a idade de 17 anos, mas o meu acabamento é péssimo, né? Então, aqui eu estou adquirindo a paz, a paciência, porque o professor é muito bom, hein? Uma delícia, estou realizando um sonho. Eu tinha uma certa noção de costura já, mas nunca, em nenhum curso que eu tentei aprender, eu fui para a máquina. Era só teoria, e aqui não. Quando a gente faz a matrícula, eles perguntam, você sabe costurar, tem noção de costura? Eu respondi sim. Eu achei que eu sabia. Chegando aqui, eu descobri que, na verdade, eu não sabia nada. Está indo para começar a ganhar um dinheirinho já. O que vai aprendendo aqui, já vai chegando em casa e já vai fazendo. Então, você acha que, com certeza, você melhora de vida a partir de agora? Com certeza. Obrigada. 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 Obrigada.